2.400 centímetros quadrados equivale a 24 metros quadrados, 2,4 metros quadrados, 0,24 metros quadrados ou 0,024 metros quadrados. E aí, sabe responder? Deixa um comentário para mim e agora abre o teu coração e vem aprender isso comigo. Bom pessoal, como a gente está em centímetro quadrado, não posso dividir por 100. Não dividir por 100 por quê, Paulo? É o seguinte, 100 centímetros equivalem a 1 metro. Então, a gente teria que dividir por 100, mas se fosse medida linear ao quadrado, eu vou ter que dividir por 100 ao quadrado. Então, o que eu devo fazer aqui é, para converter, eu vou dividir por 100 ao quadrado, ou seja, por 100 vezes 100. Vamos escrever assim que fica um pouco mais fácil. E aí, corta esses dois zerinhos aqui, só que ainda fica 24 dividido por 100, que é precisamente 0,24. E aí, eu vou convertir para metros quadrados. Isso está aqui na lista.